Agora peguem suas águas, seus comes e bebes, porque, como diria Gandalf, é um caminho de três dias até o outro lado. Nossa, a porta nem abriu, já tem cinco pontos de Falmer ali. Meu amigo, o que eu tenho de Scroables em vocês? Battlemage, Weeping Dreadgum, blizzard, só vamos, só vamos, Yare Shunamaga! O que eu vi que vem contigo? Ok, isso foi bem foda, isso foi bem foda, tem que admitir. Levanta minha filha, vamos! Esse filho da puta só dá isso aqui! Bora lá! Mas haja Falmer, meu Deus! O que é que a gente traz esse cinturinho aqui para baixo? Vou brigar com ele. Ou não? Ah, é freguês, freguês. Toma. Nossa. Você não voa não. Só para me lembrar. Valeu, falou. Hum, caí. Anélises. E lá vamos nós para um lugarzinho, ó. Ó, pensa num lugar, pensa num lugar. Agora pensa num pior lugar que esse. Pensa num lugar muito pior que esse. Exato, é Blackreach. O lugarzinho do inferno, velho. Já chega aqui, ó. Balestra, foda-se. O cara que tem o ideia de colocar crossbow nesse bicho, velho. Ele levanta o coração. Ih, rapaz, fazendo o que aí em cima? Tô se divertindo? Chega aqui, mano. Vem. Vem cá. Vem cá, velho. Vem cá, velho. Obrigado. Vem cá, velho. Vem cá, velho. Bom, então eu tô tocando o alarme no momento certo, porque tá precisando dele aqui. Vem cá, velho. E a esposa eu vou tomar descartar. Vão, velho. Vão, velho. Vão, velho. Vão, velho. Vão, velho. Vão, velho. O Homem de Dragão é... Vulturel. Vulturel... Sei lá É que para de bater no TK agora Só eu posso bater no TK Até que ele tanca bem eu em velho Você voa, levanta e voa Nossa, está tudo junto ali em cima O negócio não vai voar mais Que parada Aquele dele é bizarro que a gente viu da outra vez. Apesar da força de sublimir. Morreu o David sem fazer nada Ele não acaba, o parceiro é muito arqueiro O que mais eu tenho aqui? Eu tenho o Battle Maid Calma ai, calma ai O negócio que passou muito tempo Aqui, 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 vai, 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 vai Eu confio em Só vai, eu confio Boa magia, meu amigo Tô numa situação tão merda nesse lugar Vambora gente, tem um monte de gente que não deu a vida Mais outra morreu já Ela vem se mexer e morreu O cara não toma Stagger Mano, como pode Stagger Cadê meu mago? O cara foi embora Foda-se Revoquei o Maulo aqui pra ajudar É foda, viu O que mais eu tenho aqui? Ah, ele tá vivo ainda, eu vou deixar ele aí Mas eu vou ficar na magia de longe Que não dá, se eu chegar perto ali Ficou muito esforço Acabou a magia Mas cadê meu mago? Aí, voltou a CC Cadê o mago? O cara vazou sumidão mesmo O cara vazou sumidão mesmo Onde vocês estão indo, velho? Onde vocês estão indo, cara? Onde vocês estão indo, cara? Gente... Ah, só falta 47 de Farmers só Só tenho cuidado Agora que eu matei uma galera Eu vou salvar Sabe como é, né? Agora ele já foi Um junto que é mais cego Um junto que é mais cego Um junto que é mais cego Beleza, fui pra ela Errei a merda na vila Aquele no corpo Aqui, vamos lá Vai sair Aquele no corpo De cima Vamos acelerar Vamos acelerar O cara vai sair Rapaz... Foi, foi, foi... Eu tô chateado que meu mago não fez nada, ele matou um cara É pesado e sei lá Sim, tem que ativar o modo sério, senão não funciona Acho que acertou Acertou mas não derrubou Putaço mano, Falmer não tem paciência não, é o bicho chato Hummm Deixa eu salvar o que foi mais uma quantidade considerável de Falmer né velho Sai me empilhando o corpo de Falmer Estamos a 0 dias sem o Mateus falar A palavra mago de conjuração Qualquer coisa, absolutamente ninguém Mateus, mago de conjuração? O que tá jogando mago de gelo aqui? Opa, tudo bom Opa, tudo bom Opa, tudo bom Aqui Salão de debate O que que tá jogando mago de gelo velho? Cara que susto Não é nada De onde sai tanto bicho? Não sei Não sei Neto Se souber me diga Que a gente tem que tapar o buraco Hummm, você é um mago ou não? Quase Faltam 3 Esses 3 estão um pouco mais longe O que que você faz? Eu não tô vendo nada mudando Deixa eu limpar os salões interiores aqui Puxa, precisa nascer mais Falmer velho Olha o tanto que tem aqui Sai daí bicho Sai daí Que nojo A minha seguidora se perdeu Puta, aquele bicho é chato Ah, ela chegou ali Stealth 100 Mano, esses escravos Falmer Eles ajudaram a gente Não tem sentido nisso Eu acho que a gente nem salvou os caras praticamente A gente nem salvou os caras praticamente Mas ele tá com a gente Ah, isso é mal velho Eu nunca peguei tentar isso O suporte brabo ainda? A maquiada vira cheia que ela vem O arqueiro é meu, o arqueiro é meu Vou sonhar com o Falmer essa noite Olha isso cara, olha isso em uma sala Meu amigo, uma sala tudo isso gente Que debate é esse? Então, mas não vejo sentido esses escravos atacar a gente A gente praticamente está aqui para ajudar eles teoricamente Só eu que não vejo sentido isso? Ainda mais se eles são escravos das raças que estão lá fora Por que eles iriam querer ficar aqui dentro? Estou errado em pensar assim? Isso, Black Ridge Então vamos ver onde está esse aqui Bom, não tinha nem mais daquelas raízes ali dentro Parece que eu caí no lugar que tem mais forma para matar Ou eles estão lá embaixo, não sei Pumping Station Mais escravos Eles estão salvos? Não, eles vêm para cima de mim Foda-se Vem que esses aqui estão de boa Não, só não É, eu entendo Não, mano Não, mano, mas os escravos escutam sim, velho Que isso? Eles não são cegos, os Falmer Não tem nenhum indício até onde eu sei Por mais que os escravos daqui são cegos também Mais alguma coisa aqui embaixo? Não Não Silent City Catacumbis Meu amigo Cidade Silenciosa Salvamos Não tem fim, velho Esse lugar não tem fim Quem é o coelho? Quem é o coelho? Nossa, o Falmer é beleza, o Falmer eu sei Só que os escravos não são cegos Eles são cegos, mas são tipo demolidor, tá ligado? Pronto, cheguei nos esgotos lá do... Killsbane Cai, não cai não Hummm Olá, rapaz Ganhei 2 level, só do porrado que eu dei E cura o caralho Tá, tem mais uma coisa pra ajudar aqui na Heavy Armor Porque o negócio é louco Hummm Tá, eu tomo 20% menos de dano de inimigos com metade ou menos de estamina Esse aqui é bom, hein Metade do dano... Se estiver usando tudo a armadura pesada, por favor Ah, mas que é de cair... Ah, foda-se, já foi Acho que tem metade do dano geral Bora jogar É um porc meio inútil aquele que eu peguei ali Sai logo, velho, pra salvar o mundo você tem que entrar nesse lugar pra pegar o pergaminho Que você pode conseguir talvez salvar o mundo com ele Deixa o mundo acabar, velho Mais fácil Ah, sem querer eu tô indo pro objetivo, ó Porque tá ficando mais perto aqui Mas é só pra voltar, né Agora tô no esgoto, a porta debaixo Olá, rapaz, tudo bem? Gente... Gente... Um momento, amigo Um... Um para aí pra... Por favor Eu nasci duas horas e meia na outra parte, só rungi nessa parte porque eu não vi quão grande era essa parte Esse encantamento eu não tenho ainda Ranger Hood Talvez eu vou fazer um set bacana na minha casa depois Mas não tem fim mesmo Parece que essa parte aqui, que é o negócio que eles falam que eles caem em gera automático Que não acaba Opa, achei uma ninhote de carga Onde é que eu estou? Será que eu estou na lagoinha? Estou nesse cantão, sem saber onde é que eu estou Hummm Tem um Wisp? Por que tem um Wisp ali em cima? Que porra é essa? Hã? Fogo Fato ali do nada? Alô, o vinho está aqui embaixo Ah, você Por isso Vulgo Bicho chato Ah, você é imune É óbvio Pode não Beleza Mano É engraçado que ela soltou uma magia E tirou isso aqui de vida Ela soltou duas magias e tirou isso aqui de vida Ela solta a terceira a vida inteira É realmente um lugar impressionante É incrível É incrível Eu não entendo como é que funciona esse balanceamento de skills dos monstros Mano, qual o sentido disso? Tem algum sentido que eu não estou entendendo? Vocês viram minha vida descendo ali A dos magias não foi nem metade A terceira tira tudo Vem cá, vem cá Vai lá minha seguidora, vai pra cima dela Ela está tomando dano no seguinte fim Vem cá Vem cá Vai lá minha seguidora, vai pra cima dela Ela está tomando dano no seguinte fim Agora vai Vai lá minha seguidora Se eu iria botar na água ainda Para quieta, desgraçada Eu odeio esse bicho Esse daqui Um velho joguinho hein Foi só o perito nisso Um minrote aqui Dando sopa 17 Achar tudo é foda bicho Achar tudo de prima assim e olhar em lugar nenhum velho Tem que ser o olho muito atento Aqui parece que tem uma que está brilhando Todos os lugares que brilham tem uma Tem uma ali tem uma ali De nada saiu o bicho ali Mano Hit Hit Mas não dá velho É triste É muito aleatório o negócio de dano Não tem sentido nenhum Vamos ver É foda tudo que eu fiz Foda-se Deixa aquela Whisper Mother lá Foda-se ela Foda-se vocês Foda-se vocês todos Foda-se Outro lugar que eu levo Outro lugar que eu não sei onde é Vamos para o palma em quest Vamos para o palma em quest Sinceramente esse lugar aqui Depois eu volto e limpo esse lugar inteiro Em algum momento da minha vida Que provavelmente não vai ficar para o meu filho Não para mim Porque eu não vou viver até terminar de limpar esse lugar Eu sei que ela é a torre onde fica Mas todos os lugares que tem brilho Tem uma ali embaixo Vou ter que ir lá pegar Agora que eu já vi Eu vou ter que ir lá Não vai arrepender disso? Com certeza Vai aparecer um Centurion aqui Supremo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Saudades do encantamento de arma Mano, bota o meu escudo outro Eu acho que esse aqui é leve Eu falo que é leve Mas é 25 de defesa Isso aqui não dá muito mais Não tem nem mais poção para mim aqui Caralho que crossbow Caralho que crossbow Caralho que crossbow Meu amigo Nossa caralho que ódio velho Na moral mano Esquece tudo Esquece tudo Esquece essa merda Vamos salvar de novo Esquece Que crossbow Meu amigo não precisa nem carregar É só Chiblimbas Eu acho que essa é uma daquelas áreas que a gente fala Que a pessoa nem testa quando fez Tá ligado De tão saco que é Mas nem peguei o luxo do dragão Mas perenço já tem esquentamento Só quero ouro Obrigado Descanse em paz meu querido Comprei sua função bem Aqui Aqui é pegar as ninhóis para jogar Não tem que voltar aqui Mas fazer o rio Isso que eu falei meia noite Vou só fazer essa dungeon E acabou Será que eu lembro como é que faz isso? Provavelmente Será que eu lembro como é que faz isso? Não lembro que você tem que colocar o cubo Aqui Aí habilita um botão Que é esse daqui Tem que apertar até abrir o botão aqui desse lado Não é? Aqui tem que fazer uma coisa também Não tem que fazer nada. Um vai e o outro volta. É para resolver isso aqui, certo? Tem que abrir os painéis, tem que sair a luz. Cadê a luz? Cadê a luz, meu patrão? Tá lá. Cadê? Tchado! Tá lá! Tidkrech, Kalos, o tempo chudra no seu toque. Não há dúvida, você está conduzido de medo. Kogan Akatosh, os verymos os braços da Terra estão à sua disposição. Vá, então. Ficou o seu destino. Não demore, vou ficar te atrapalhando. Boa pergunta, Matheus. Herói, heróis, heróis e frata. D'á sur a procura, Alduin Fukri. Tornado, Alduin. Hoje, Alduin's lordship será rechazada. Mas eu honro seu courage. Criquh vóf Akrin. Mere agora, em vain. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Não! Akon! É um dia maravilhoso, não é? Você não tem pensamento além do sangue da sua espalda? O que mais é? A luta de baixo vai mal. Se Alduin não se torna para o nosso desafio, eu acho que todos podem ser perdidos. Você se preocupa muito, irmão. A vitória será nossa! Por que Alduin se torna de volta? Nós colocamos tudo sobre o plano dele, velho. Ele vai virar. Ele não pode ignorar nossos desafios. E por que ele nos preocupa mesmo agora? Ele levou bem. Quatro dos seus filhos caem na minha espalda só este dia. Mas ninguém ainda se torna contra Alduin e ele próprio. Deus, Sônia, Fearne. Eles não tiveram Dragão. Quando nós trazemos ele, eu prometo que eu terá seu lado. Você não entende. Alduin não pode ser destruído como um velho dragão. Ele é além da nossa força. Por isso, eu trouxe o templo do sangue. Feldeir, nós acreditamos não usar ele. Eu nunca acreditamos. E se você está certo, eu não precisaria. Não. Nós vamos lidar com Alduin nos próprios. Agora. Agora. Nós vamos ver brevemente. Alduin se aproxima. Então é. kovira-me... Coração! saverãn Ele não tem mais tempo, mas o que você fez? Deixe todos que assistam a Sabengard nos enviar a nossa vida! Esse AD é bom! A CIDADE NO BRASIL 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 Que concentração Tomou um sopro de fogo na cara Está suave Sim O CIDADE NO BRASIL Sim O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um momento amigo Palestrinha Cadê 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu já vi que isso aqui vai ser Eu devia ter muito salvo Eu devia ter salvo pra caralho Espera deixa eu salvar agora Porque foi um sopro Errei né Tem mais um dragão aqui sem ser vocês dois Ah . . . . . . Solta dois segundos de sopra em mim, dois segundos de sopra em mim O que é que eu estou fazendo? Não sei se você está percebendo Eu vou, eu vou, eu vou Agora eu estou feliz né cara Agora eu estou feliz Red Arrego Por favor, Mundo Akkadosh, você se tornou forte, mas eu sou Alduim, o primeiro-born de Akkadosh. Malagi Soklat, eu não posso ser morto aqui por você ou qualquer outro. Você não pode prevalecer contra mim. Eu vou ser morto. Ela ficou imune de nada. Vacilou. Deixou o cara fugir. Vacilou. Você pode pousar ou eu vou ter que fazer você descer. Não foi exatamente uma vitória, já que Alduim escapou. Cron-gra. Cron-gra. Mas, nem os heróis de antigo foram capazes de derrotar Alduim em uma batalha aberta. Alduim sempre foi Pahlok. Arrogante em seu poder. Usnagar Par. Ele tomou a dominação como seu origem. Eu preciso descobrir onde Alduim foi. Eu preciso descobrir onde Alduim foi. Talvez o Havkassayun. Talvez o Havkassayun. O palácio em Whiterun. O Dragão. Ele foi construído originalmente para casar um do Dovar. Um bom lugar para trapar um dos alias de Alduim. O Havkassayun. É. O Havkassayun talvez não pense assim. Talvez o Havkassayun. Sim, mas seu Suum é forte. Eu não confio de que você possa conviver a ele do necessário. Tchau, tchau, tchau.